Opa! Um dia comecei a meditar E vi que não podia assim continuar Vivendo sem a luz Então, correndo eu fui em busca De Jesus De Jesus Logo que encontrei eu fui falando Eis-me aqui, Senhor Corpo, alma e coração Pra te servir Fica comigo, Jesus Fica comigo Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo Fica comigo, Jesus Fica comigo Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo Oh, aleluia Oh, aleluia E nunca vai me abandonar Oh, oh, oh Nos momentos difíceis da vida Ele é meu abrigo Ah, 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 ah Por isso eu não me canso de dizer Fica comigo Fica comigo Amigo Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Eu quero ser, eu quero ser, o teu amigo.